Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como desativar a pré-visualização de vídeos do feed do seu aplicativo do YouTube. Então eu vou mostrar passo a passo como resolver isso, como desativar essa função, que às vezes fica reproduzindo vídeos automaticamente, sem sua autorização. Quando você vai no histórico aqui do aplicativo, está lá o vídeo que você não assistiu, porém foi reproduzido automaticamente. Então vamos lá, vamos ver como é que faz para resolver isso. Primeiro, você vai ter que vir ali no canto superior direito do seu canal, onde fica o ícone dele, né? Você vai selecionar e agora você vai procurar pela opção de configurações. Então nós temos aqui lá embaixo, configurações, vou selecionar também. E aqui galera, nós temos várias opções aqui de configurações. Nós temos ali reprodução automática, porém não é essa opção, essa aqui é aquela que você seleciona um vídeo. E ele fica reproduzindo automaticamente um após o outro. Porém o que a gente quer está em geral. Então selecione geral. E aqui em geral pessoal, nós temos a opção ali de reproduzir nos feeds. Então é essa opção que a gente está procurando. E é ela que a gente vai utilizar para desativar a reprodução de vídeos ali no feed do seu YouTube. Então você vai selecionar. E note que no seu caso aí vai estar sempre ativada. O meu está desativado porque eu já fiz isso antes. Porém você vai estar dessa forma aqui. Sempre ativada. E a gente vai desativar para não ficar mais executando os vídeos ali no feed do YouTube. E às vezes fica aparecendo ali no histórico sem a nossa permissão. Então galera, é muito simples. É muito fácil. Então desativou. Você pode ficar tranquilo agora. Que o YouTube não vai mais ficar reproduzindo o vídeo aí automaticamente. Sem sua autorização. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se inscreva no canal. Deixe seu like para dar aquela força para a gente. E é isso aí pessoal. Tamo junto. Valeu.